Oi pessoal, eu sou a Cintia Araújo e estamos dando continuidade à nossa jornada de aprendizado sobre aprendizagem e gestão do conhecimento. Estamos entrando agora na nossa terceira semana, então fiquem comigo e nós vamos ter uma ótima jornada juntos e juntas aqui para conhecer mais sobre aprendizagem e gestão do conhecimento. Bom, iniciando essa terceira semana, eu vou falar sobre barreiras e facilitadores ao processo de aprendizagem. Eu já venho falando bastante sobre esse assunto ao longo da disciplina, falando que pode haver fatores que podem facilitar ou prejudicar a aprendizagem organizacional, certo? Vocês podem recordar disso, né? Eu falei de alguns exemplos aí culturais, por exemplo, de conhecimento restrito a um grupo ou a um indivíduo, né? E o quanto que isso atrapalha, certo? O processo de aprendizagem organizacional como também do desenvolvimento de competências dentro de uma organização, correto? Então, sabendo disso, a gente já pode deduzir que para que a aprendizagem aconteça, seja no nível individual quanto no coletivo, no organizacional, é fundamental que haja condições propícias para isso, certo? Então, para a gente implementar a gestão do conhecimento, é importante que a gente entenda que é um desafio, certo? É algo complexo, porque vai envolver questões culturais, certo? Mudança de valores, muitas vezes implementação de normas ou processos aí que vão fomentar esse compartilhamento de conhecimento dentro da organização. Bom, a gente já sabe também, a essa altura do campeonato, de que a aprendizagem é um processo social e coletivo. Lembra? Eu falei várias vezes sobre socialização, eu apresentei para vocês o modelo do Nonaca, vamos falar mais dele, né? Mais tarde na disciplina. E em todos esses momentos eu falei de socialização, certo? Falei aqui que à medida que nós vamos trocando experiências, né? Conversando com os nossos colegas de trabalho, seja num almoço, seja num coffee break, seja numa reunião, a gente está trocando experiências, trocando informações e conhecimento. Por isso que a comunicação é fundamental, né? Porque esse processo de aprendizagem envolve a comunicação, certo? E por isso que é muito importante que tenhamos uma linguagem comum. Você imagina, né? Que dentro de uma organização, e isso acontece muito, especialmente num ambiente globalizado, como o atual em que vivemos, em que as pessoas falam diversos idiomas, né? Mas imagina se elas não tivessem um idioma em comum, né? Que geralmente é o inglês, certo? Como é que é fazer para se comunicar? Impossível, né? Então, para que a gente tenha a aprendizagem, que ela é social e coletiva, tem que ter essa linguagem comum, certo? É importante também a promoção da troca de conhecimento e de ideias. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode deixar o conhecimento restrito a um indivíduo, a um grupo, também é importante, como eu já falei em aulas anteriores, que é importante uma liderança que aceite receber ideias. Imagina se a gente está numa equipe onde o par ou o líder não aceita sugestões. Aí vai ficar difícil, né? Então, a socialização é crucial para a transformação do conhecimento em mudanças organizacionais. Até porque falamos em aulas anteriores que é importante a questão da coesão, certo? É preciso chegar a um consenso. A gente só chega no consenso socializando e se comunicando com as pessoas, certo? E aí a gente consegue, de fato, absorver esse conhecimento e aplicá-lo em mudanças, certo? Que serão certamente positivas para a organização. Por isso que é importante a criação de espaços informais. Olha que interessante, né? A criação de espaços informais, porque já é sabido que muitas vezes a gente troca mais conhecimento num ambiente, por exemplo, num coffee break, né? Naquela paradinha do café, né? No intervalo ou num evento, certo? Que propicia essa conversa entre as pessoas do que necessariamente numa sala de aula, tá? O que não exclui as salas de aula. Mas é importante a criação aí de ambientes informais, né? Eventos sociais, a utilização de sistemas de informação, certo? Conversas, né? Interações que criem aí um ambiente para ter insights e ações individuais. Mas insight nada mais é do que aquela luz, né? O pessoal chama de um jeito mais formal de epifania, né? Mas é quando a gente consegue, de fato, entender. Ah, entendi o que aquilo quer dizer, né? E a partir dessa compreensão mais robusta, né? A gente consegue agora, eu consigo mudar a minha atitude, né? Porque eu consegui criar esse insight, né? Essa luz, né? Como a gente fala informalmente. Bom, a gente tem aí outra questão para facilitar a aprendizagem, é a identificação de processos críticos, né? Então, é importante a gente entender o que está na estratégia, identificar quais são as pessoas-chave dentro da organização, né? Especialmente para fomento da disseminação do conhecimento. Então, gestores, né? Que estão ali no nível tático. Muitas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, elas não têm um cargo formal, certo? Elas estão ali dentro da equipe, mas elas têm muitas conexões e relações com muitas pessoas. E essas são pessoas-chave para a gente colocar nesse processo de criação e disseminação do conhecimento, tá? É importante também mobilizar os membros da organização, certo? Eu preciso convencer os membros da organização de que isso é importante, né? E muitas vezes isso vai levar a mudanças na gestão de pessoas, né? Criação de processos que relacionem o desempenho da pessoa com a disseminação de conhecimento, né? Eu posso colocar ali metas individuais que estabeleçam aí a questão da disseminação do conhecimento, tá? Fluxo de informação e troca de conhecimento tácito, né? Percebam aí o quanto que a gestão do conhecimento, né? Ele foca nessa interação social entre as pessoas, né? Isso é muito interessante. Outra questão aí importante aí dos facilitadores da aprendizagem é que para auxiliar a nossa compreensão, esses facilitadores foram agrupados em grupos, né? Em dimensões que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides, né? Primeiro, a dimensão aí da cultura organizacional, certo? Eu falei bastante de cultura organizacional, né? Então, envolve aí quais são os valores, os rituais, né? As crenças que são compartilhadas pelos membros de uma organização, né? Então, é importante eu adequar aqui o compartilhamento aos valores e normas que existem dentro da organização, certo? Muitas vezes isso vai envolver mudar, né? Criar processos e iniciativas para mudar a cultura organizacional. Porque a cultura organizacional pode ter ali principalmente aquelas normas não faladas, né? Que impeçam a questão do compartilhamento de conhecimento. A valorização do aprendizado contínuo, o estímulo à troca de ideias e informações, um ambiente de trabalho colaborativo e de confiança, né? Também verão muitas vezes a palavra confiança, falando aqui de aprendizagem, inovação, criatividade, né? Num ambiente onde as pessoas não confiam umas nas outras, fica complicado que essas pessoas compartilhem conhecimento, né? Flexibilidade e adaptabilidade. Temos a dimensão da infraestrutura e sistemas de informação, né? Também bastante enfatizado aqui ao longo da disciplina, né? A questão do uso dos sistemas de informação e comunicação para criar portais de conhecimento e sistemas de learning, né? De aprendizagem. Criar espaços físicos de trabalho que favoreçam a troca informal de informação. Então, criar salas, né? Salas de compressão, né? Como a gente fala muitas vezes, né? Uma sala onde as pessoas possam sentar, né? E muitas vezes elas não estão trabalhando, mas elas estão, à medida que elas compartilham aquele espaço, elas começam a trocar experiências, né? E sistemas de conhecimento e compartilhamento de dados, né? Outra dimensão aqui, ela se refere à estrutura e organização do trabalho, né? Então, como que eu vou dividir as funções, né? Como que eu vou dividir as tarefas entre as minhas equipes e entre os indivíduos, né? Como que eu faço a gestão de equipes e como que eu faço a distribuição dessas funções, né? Aqui eu comento sobre o rodízio de funções, o job rotation, que é uma ótima forma aí de, principalmente, trabalhar a questão do conhecimento tácito, né? Porque as pessoas, à medida que elas vão trabalhando em diferentes áreas ou equipes, elas vão trocando experiências com essas pessoas, certo? No dia a dia. É importante também a dimensão da alta gerência, né? Toda mudança organizacional, ela está intimamente ligada com a postura, com a visão e objetivo da alta gerência, tá? Então, a comunicação transparente para todos os níveis hierárquicos, a criação de cargos e funções específicos para a gestão de conhecimento, principalmente em empresas grandes, né? De grande porte, é importante ter cargos ou áreas mesmo específicas para a gestão do conhecimento e também a mobilização dos gestores intermediários, né? Porque eles, eles que estão ali no meio do caminho entre a alta cúpula e o nível operacional. Então, esses gerentes aqui, líderes, gestores aqui, intermediários, eles são fundamentais para conseguir integrar a estratégia em toda a empresa. Os processos de gestão de pessoas, como eu falei, muitas vezes teremos que mudar, sim, né? Processos da gestão de pessoas para conseguir fomentar a gestão do conhecimento. Então, alterar o sistema de remuneração e o plano de carreira, de modo que eu valorize o aprendizado e o compartilhamento de conhecimento, avaliação de desempenho. Eu investir em treinamentos e desenvolvimento dessas competências, né? E também criar um plano de carreira, né? Que priorize aí o conhecimento do negócio e não somente a área, né? Muitas vezes, quando a gente tem planos de carreira, que eles são divididos em áreas, né? Então, as pessoas, elas ou seguem esse caminho, ou seguem aquele, impede que essa pessoa possa utilizar esse conhecimento de uma área X na área Y, né? E fazer esse intercâmbio de conhecimento, né? Sem dizer que isso também acaba ali impedindo o crescimento profissional de muitas pessoas, né? A dimensão da comunicação, comunicação organizacional, né? É importante a legitimação dessas redes de relacionamento, tanto formais quanto informais, certo? É importante também a criação de redes, né? São os grupos de experiência, arenas. Aqui ele está chamando de arena, mas espaços, né? Onde as pessoas possam aprender e trocar experiências, tanto espaços virtuais quanto físicos, certo? Equipes de benchmarking, vou falar sobre benchmarking no próximo slide, e comunidades de prática, né? Que são aquelas grupos, né? Ou aqueles grupos que vão trocar experiências sobre projetos ou experiências passadas para aprender com os erros cometidos e não repeti-los na frente, né? E a educação corporativa, né? Estabelecer e institucionalizar o treinamento, a capacitação, né? De modo a conseguir maior qualidade e conectar pessoas de diferentes setores, né? Muitas vezes, num programa de treinamento, é que você vai ter oportunidade aí de colocar pessoas de diferentes áreas no mesmo local e elas vão acabar aprendendo umas com as outras, tá? E aí eu falei para vocês de benchmarking, né? Benchmarking é esse processo de observar, né? E práticas que são feitas pelos líderes do mercado, né? Então, eu atuo aqui no mercado financeiro, mas eu quero aprender com os líderes, né? Para saber o que eles fazem, né? Como eles fazem, e eu posso, né? A gestão do conhecimento, ela também envolve agregar conhecimentos obtidos de fontes externas, tá? Então, é importante esse processo de benchmarking, porque ele vai acabar fomentando a criatividade, inovação e principalmente, né? A adaptabilidade da empresa. Outro ponto importante é a questão da memória organizacional, certo? Eu já falei sobre memória organizacional, falei para vocês que a aprendizagem individual precisa estar integrada à memória organizacional, caso contrário, esse conhecimento individual acaba se perdendo, certo? Então, é importante eu ter, né? E muitas vezes é importante que eu crie, inclusive, uma estrutura, né? Um banco de dados, um sistema, né? Para que eu possa reunir esse conhecimento na memória organizacional, de modo que eu consiga construir e reutilizar o conhecimento, certo? A gente pode pensar nessa memória como um banco de dados, um HD da empresa, né? Um hard drive, né? Que eu quero dizer, o disco rígido, né? Que vai facilitar aí o acúmulo, a disseminação e a reutilização desse conhecimento. E os mapas do conhecimento, né? É importante que eu crie formas de tornar mais rápido o acesso a esse conhecimento aí armazenado na memória organizacional. As comunidades de prática, né? Que eu falei aí dos grupos aí que vão se reunir para trocar experiências a partir de eventos passados, né? Afim aí de trocar conhecimento, né? E melhorar processos, né? Além disso, são muito propícios para a gente desenvolver identidade e um contexto, né? Um dos pontos, quando a gente está falando de gestão de pessoas, um ponto muito importante é a questão da identidade organizacional, né? É o sentimento de pertencimento, né? Isso vai ser muito importante porque isso traz maior coesão, né? E traz aí maior comprometimento e envolvimento com os objetivos coletivos, né? A gestão middle up-down, né? Então, esse tipo de gestão, ele foi proposto pelo Nonaki e o Takeuchi, né? Que são os criadores ali do modelo de conversão do conhecimento. E ele, essa estratégia, essa abordagem, ressalta a importância dos líderes ali no nível tático, intermediário. Pois eles são os intermediários entre a alta cúpula e o nível operacional, tá? E dentro dessa abordagem, é importante que esses líderes tenham aí autonomia, certo? Porque sem autonomia, esses gestores não vão conseguir tomar decisões rápidas, eles não vão conseguir, inclusive, implementar ideias que são sugeridas pelos seus subordinados, porque se tudo fica centralizado, né? Vai ser difícil eu conseguir tomar decisões rápidas e principalmente mudar processos com base nesses novos conhecimentos que são gerados, tá? Agora que eu falei bastante de facilitadores, falei de estratégias, falei das dimensões ali que facilitam a aprendizagem organizacional, vou falar dos empencilhos, né? Vou falar aí das barreiras, né? Uma das barreiras, inclusive essa eu já falei bastante, é a falta de contato entre os departamentos. Imagina que o departamento financeiro não fala com TI, que não fala com jurídico, que não fala com o de marketing. Vai ficar difícil, né? A gente tem um aprendizado organizacional se os grupos, as áreas estão isoladas, né? Outro problema também crítico aí é a questão de foco demasiado nas realizações pessoais, ou seja, o excesso de individualismo dentro do ambiente corporativo, né? Organizacional, porque a partir do momento que eu foco apenas no meu crescimento, eu não vou querer compartilhar conhecimento com as outras pessoas, não é mesmo? A falta de comunicação entre as áreas e a ausência de processos e sistemas de gestão do conhecimento, né? Para vocês que atuam, que já trabalham atualmente, reflitam, né? Se a empresa onde vocês trabalham já tem um sistema, né? Ou iniciativa de gestão de conhecimento ou não, certo? E vocês podem comparar aí como que são as realidades dessas de empresas que tem e as que não tem gestão do conhecimento implementado, né? Outra questão importante aqui, né? Que é a cultura organizacional, né? Ela inibe, né? Muitas vezes ela inibe o aprendizado individual e coletivo, né? Então, algumas barreiras culturais aí que inibem esse aprendizado, tanto coletivo quanto individual. A desconfiança, eu já falei disso, hein? O medo, né? Se a gente tem medo de dar uma ideia, né? Já pensou se eu dou uma ideia e eu sou ridicularizado? Como fica? É difícil, né? A crença da perda de espaço, oposição, né? Quando eu acredito que se eu compartilhar meu conhecimento, eu vou perder o meu poder, né? Perder a minha autoridade. Aí, impossível. E a questão da cultura que valoriza somente o domínio de habilidades técnicas, né? Se a gente tem uma cultura organizacional que só valoriza o conhecimento técnico, vai ser muito complicado eu conseguir desenvolver outras competências que não sejam somente as técnicas. E a gente viu que há diversos tipos de competências, né? E competências muito importantes, especialmente para a questão da inovação, da criatividade e da aprendizagem em si, tá? Concluindo a nossa aula, a gente consegue agora, mais do que nunca, né? Entender que a gestão do conhecimento, ela é crucial para o sucesso e para a competitividade, né? Também é importante que a gente já saiba esse ponto, que a gestão do conhecimento, ela vai transformar a estratégia de negócios, né? Porque, a partir do momento que eu acumulo o conhecimento, eu consigo fazer melhor estratégia, certo? E há elementos-chave aí na minha gestão do conhecimento. Liderança, cultura organizacional e tecnologia. E, por fim, temos aí que é importante a gente criar uma visão do conhecimento, tá? A questão da gestão do conhecimento, da aprendizagem, precisa estar presente nos valores da empresa, certo? Precisa ser valorizado para que, de fato, se possa reconhecer a importância da gestão de conhecimento efetivo e eficiente. E, a partir dessa valorização, a gente vai conseguir mudar a cultura organizacional e criar um ambiente propício para a aprendizagem individual e coletiva. Aqui, segue os materiais que eu utilizei para elaborar essa aula, sempre enfatizando a importância de que vocês acessem a Biblioteca Virtual da Univesp para ter mais detalhes sobre tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui na disciplina. Ademais, eu aguardo vocês na próxima aula e espero vê-los empolgados para o restante da nossa jornada, ok? Até mais e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri